Meus amigos da Boc News TV, um grande abraço, de volta pra mais um vídeo especial aqui no nosso canal do YouTube, o canal da Boc News TV. Neste domingo tem Santos e Flamengo na Vila Belmiro, 4 da tarde, o jogo que deve ter transmissão aí pela TV pra toda a região, mas um jogo que vai ficar marcado entre Santos e Flamengo pelo momento, né? Momento histórico, vivemos uma pandemia, o Flamengo e o Santos que tinham treinadores que fizeram a diferença no ano de 2019, nenhum dos dois comanda mais as equipes, né? O Sampaoli foi pro Atlético Mineiro e o Jorge Jesus voltou pra Portugal pra treinar o Benfica. O Flamengo hoje conta com o Domenech Torrente, que é um técnico estrangeiro, mas que ainda não emplacou. E o Santos foi atrás de um velho conhecido, o Cuca, pra que pelo menos fizesse uma campanha estável neste campeonato brasileiro, sem sofrer sustos, inclusive com a zona do rebaixamento. Santos e Flamengo é um jogo que tem muita história, né? E eu me lembro de algumas delas, eu não vou citar, obviamente, aqui todas, porque não daria tempo, né? Mas a minha primeira experiência como torcedor do Santos, inclusive, né? Eu comecei a torcer em 1982 e vi um Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na Vila, eu tinha sete anos, mas a grande primeira lembrança que eu tenho foi da final do Campeonato Brasileiro de 83. O Santos que tinha ali já o Serginho Chulapa, já tinha o Paulo Isidoro, tinha o Pita ainda, o João Paulo, um time que encarou o melhor Flamengo da história, né? Que tinha o Zico, o Júnior, enfim, um time espetacular, que tinha sido campeão da Libertadores, tinha sido campeão mundial, e o Santos quase conquistou o título brasileiro naquela oportunidade, venceu a partida do Morumbi por 2x1, mas perdeu, pra decisão, dois jogadores muito importantes, o Márcio Rossini e o Dema, que levaram o cartão amarelo, não puderam ir pra aquela final, um jogo que começou com o Santos tomando gol logo, nem com um minuto de jogo, acho que 40 segundos, se eu não tiver equivocado, tô fazendo aqui, buscando pela memória, né? O Santos já saiu tomando gol, poderia até perder por um gol de diferença, tinha a chance de ser campeão, né? Perder por dois gols de diferença, né? E não conseguiu segurar o Flamengo, que depois fez o segundo, fez o terceiro, num jogo que ficou marcado pelo Arnaldo César Coelho, né? Que depois virou grande nome entre os comentaristas de arbitragem, não ter dado um pênalti escandaloso, marcou dois lances dentro da área do defensor Marinho sobre o Pita, né? Um negócio absolutamente bizarro e que prejudicou demais o Santos naquela oportunidade. Um outro jogo entre o Santos e o Flamengo que eu vou me lembrar bastante é a final do Rio-São Paulo de 97, né? Um jogo em que o Maracanã esteve lotado, o Flamengo tinha um grande time, e o Santos com aqueles calções diferentes, né? Naquele torneio em que o Peixe foi comandado pelo Wanderlei Luxemburg, com jogadores pouco acreditados, o Santos foi lá e conquistou o título, o gol que garantiu a taça, né? E foi uma taça importante, o gol marcado pelo Juari, não aquele Juari, mas um outro, né? Um Juari genérico que veio da ferroviária de Araraquara. Pra quem é da minha geração, que viu o Santos campeão paulista em 84, o Rio-São Paulo daquele ano tem um valor todo especial, né? Claro que o grande título pra sair da fila foi 2002, o Campeonato Brasileiro, mas aquele título de 97, ainda mais depois do que aconteceu em 95, né? Do jeito que foi, com o Maracanã lotado, enfim, o Santos ter conquistado aquele Rio-São Paulo tem um lugar especial no meu coração como torcedor. Um outro grande Santos e Flamengo da história foi aquele em que o Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo e o Neymar pelo Santos protagonizaram uma partida espetacular, né? Um 5x4 que teve a vitória do Flamengo, a grande atuação do Ronaldinho Gaúcho, mas que ficou marcado pelo gol do Neymar que rendeu ao Santos e ao Neymar o prêmio Puskas do gol mais bonito daquela temporada. Nenhum time brasileiro, nenhum jogador brasileiro teve essa honraria no prêmio da FIFA de ser lembrado como foi aquele gol do Neymar que é absolutamente especial e é um jogo que apesar da derrota, né? Eu falei de duas derrotas e uma vitória até agora, o gol do Neymar foi bastante reverenciado em um momento especial na história deste jogo. E pra fechar, vou trazer aqui a memória mais recente que foi o 4x0 do ano passado, né? Última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos atropelou o Flamengo. Tem gente que diz, ah, o Flamengo ele tava com a cabeça longe, já tava pensando no Mundial, né? É engraçado que o Flamengo tinha vencido outras partidas e o pessoal continuou falando, nossa, o Flamengo tá com uma fome, né? Mas aí perdeu pro Santos, mudaram o discurso. É, foi uma grande atuação, uma pena que o trabalho não tivesse continuado no Santos, porque hoje, certamente, aquele conceito estaria muito mais absorvido pelos atletas e a grande prova de que é possível, mesmo você não tendo um time brilhante tecnicamente, com jogadores espetaculares, é possível você ser bastante competitivo e aquela vitória por 4x0 foi um bom desfecho, um bom encerramento de temporada que não teve título, mas que pelo menos divertiu o torcedor do Santos e, repito, mostrou que é possível, sim, você ser competitivo, mesmo com jogadores não tão badalados. A grande recordação, portanto, também este último encontro e a gente espera que neste domingo, mesmo sem todo o brilhantismo, sem toda a técnica daquela partida, o Santos tenha capacidade, seja competente pra, quem sabe, buscar uma vitória contra a equipe do Flamengo e respirar dentro do Campeonato Brasileiro. Tá certo, meus caros? Agradeço demais a audiência de todos. Se você não é inscrito aqui na BocNewsTV, no canal do YouTube, por gentileza, se inscreva. Na segunda-feira eu tô de volta dentro do Sporting Destaque a partir das 11h30 da manhã pra gente analisar o que aconteceu neste jogo de domingo entre Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.